José e Pilar, o retrato de um casal empenhado em mudar o mundo. Vão começar a aparecer mortos, fotógrafos, jornalistas, e como ninguém pensa que sou eu o assassino, enquanto houver um jornalista vivo, eu continuo a matar. Um autor que é conhecido por não usar pontuação em suas frases, ele é José Saramado, ele está aqui em São Paulo lançando esse livro e eu vou tentar falar com ele, porque gosto que gostaram, eu preciso falar com ele, eu preciso respirar, eu preciso de um autógrafo dele. Sr. Amado, meu nome é Stefano. Por favor, desenha o ícone. Ah, pois? Não posso, eu tenho tempo. Um filme de Miguel Gonçalves Mendes.